Olá meninas, tudo certinho com vocês? Eu vim aqui hoje trazer o meu filho no parque Nagashima e olhando do lado desde cara com esse monumento histórico um memorial, gente, eu não conhecia e vim aqui para saber do que se tratava pessoal, esse memorial, ele foi construído para lembrar as vítimas que morreram num grande tufão chamado Issei-wan, que atingiu toda essa região no dia 26 de setembro de 1959 causando grandes terremotos, romper o curso inferior de três rios de Kishu e quase toda a cidade de Kuwana, cidade de Nagashima, cidade de Kishomisaki e cidade de Yatomi foram totalmente inundadas Estima-se que 12.772 casas foram danificadas 1.236 pessoas morreram 3.355 casas foram completamente destruídas e 763 casas foram varridas O tufão número 15, que se formou na costa da ilha Mariana em 22 de setembro de 1959 atingiu o Kamisaki, na província de Wakayama, por volta das 18 horas do dia 26 de setembro e atravessou o Mar do Japão em velocidade média de 65 km por hora A maior parte dos danos causados pelo tufão, que foi o maior da história japonesa concentrou-se na região de Tokai, daí o nome Issei-wan, Taifun chegando a rajada de 305 km por hora, pessoal Pra mim foi um momento muito reflexivo estar pisando em um solo onde presenciou uma das maiores catástrofes do Japão onde milhares de vidas foram ceifadas mas hoje eu estou aqui, viva, neste mesmo local onde foi o palco de uma grande tragédia podendo contar pra vocês essa história e olhando para mim mesmo e vendo que eu ainda tenho vida que eu ainda posso fazer as coisas diferente e você que está me assistindo o que você tem feito para mudar o cursor da sua vida para ajudar outras pessoas que esse pequeno vídeo sirva de uma grande reflexão para cada um de nós porque graças a Deus ainda estamos vivos e podemos fazer a diferença tanto na nossa vida como na vida de outras pessoas e vai a pergunta a sua vida está valendo mesmo a pena? conte pra mim aqui nos comentários e é isso ai pessoal eu estou me despedindo desse lugar desse memorial que foi construído em memória das vidas do grande tufão do grande tufão do grande tufão do grande tufão do que aconteceu no ano de 1959 dia 26 mas também dorme no marco do grande tufão do grande tufão